Ainda falando da Volvo, vamos conhecer o novo XC60, que ele chegou no mercado brasileiro trazendo a motorização a diesel. E olha, vamos ver como tem esse carro. Primeiro foi o XC90, depois o XC60 e por último o XC40. Com esses três modelos, a Volvo conseguiu números expressivos no mercado brasileiro. E hoje, conseguiu um crescimento de 85%. Agora, está trazendo a grande novidade, o XC60, a diesel. Mais uma grande opção para o mercado brasileiro. Eu estou ao lado do João Oliveira, ele é diretor comercial da Volvo. João, é mais um grande produto e vocês estão realmente investindo nesta marca. É mais um grande produto, sem dúvida. A gente traz mais uma opção para o consumidor brasileiro. E ainda mais para uma região como o Nordeste, por exemplo, que tem muitas pessoas que gostam de carros a diesel, que precisam do que um carro diesel faz. A gente complementa a nossa oferta cada vez mais, para que todas essas pessoas possam agora ter um Volvo também. João, quais são os grandes destaques desse novo modelo, desse XC60 a diesel? O que é que você destacaria? Destacaria, em primeiro lugar, o motor de 235 HP. Então, é um motor muito forte, um motor com bastante torque, 48 kg de torque. Isso, comparado com a concorrência que a gente tem no Brasil, já é acima. Só que, além disso, a Volvo inventou um sistema para esse carro. A Volvo inventou o Power Pulse, que é, basicamente, um reservatório de ar comprimido que atua quando você quer ter uma aceleração rápida em baixa rotação. O diesel já tem bom torque em baixa rotação, mas se você tiver mais baixo ainda e acelera rápido, ele tem um atraso até começar a responder. Esse sistema está aí, exatamente, para eliminar esse atraso e fazer o carro responder instantaneamente. Então, isso você não encontra aí nenhum diesel que tem no mercado, apenas no Volvo. E os modos de direção do veículo, que são cinco? Modos de direção são cinco. A gente pode começar desde o modo Comfort, que é o normal, quando você liga o carro. Ele está adaptado todas as funções do carro para as condições mais normais de direção, mas também você tem modos como o Dynamic, que prioriza a performance, o desempenho. Você tem modos como o Eco, que ele prioriza a economia de consumo de combustível. Ele prioriza uma direção mais limpa. E também você tem um modo como o Off-Road, que para situações fora de estrada que realmente requeram uma condução diferenciada, você pode acionar esse modo que vai te ajudar a comandar o veículo nessa condição. Falar de Volvo é falar de segurança. E, mais do que nunca, o XC60 diesel está trazendo um monte de tecnologia que prioriza a segurança. Exatamente. A gente, na Volvo, entende que segurança é básico. Desde que a marca foi fundada, em 1927, a gente entende que a gente nasceu para cuidar das pessoas. A gente sabe que o nosso consumidor confiou à nossa marca o que ele tem de mais importante, que é a vida dele e das pessoas que ele ama que estão dentro do carro e também das pessoas que estão ao redor que ele não quer influenciar negativamente. Para isso, segurança sempre vai ser fundamental. E por isso que a gente traz esse carro com o pacote de segurança estándar completíssimo e ainda com itens que não existem em outros carros do mercado brasileiro, como a condução semi-autônoma. Então, a condução semi-autônoma vai ajudar o condutor com aceleração, frenagem e direção assistida até 130 km por hora. Vai te ajudar a reconhecer objetos, como, por exemplo, um outro carro. Vai te ajudar a reconhecer um pedestre, um ciclista, um animal de grande porte. te ajuda a fazer manobras evasivas em determinadas condições, tudo para garantir que a condução seja a mais segura possível. João, esse XC60 diesel está vindo da China. Exatamente. Da China. E como é que vocês estão pretendendo trazer, quantidades e quando está no mercado e principalmente no mercado do Nordeste, que vocês estão apostando tanto? Exatamente. A gente tem a nova fábrica na China. A gente optou por mudar a produção do Brasil para lá. Juntamente com os Estados Unidos, porque a gente tem acesso a maior capacidade de produção na fábrica. Acreditando no crescimento. Acreditando no crescimento. Se a gente ficasse restrito à fábrica europeia, a gente provavelmente não teria a quantidade de produtos que a gente precisa pela demanda do consumidor brasileiro. Então, agora, os produtos, os XC60, vêm de lá. É produto altamente tecnológico e totalmente em linha com o que o consumidor brasileiro deseja. Quando é que o cliente pode encontrar o XC60 diesel nas concessionárias? Já está disponível desde a semana passada. Então, convido a todos vocês que estão nos assistindo a vir até a loja conhecer, fazer um test drive e entender porque a gente está dizendo que esse veículo é tão diferente do que já existe no mercado. Tenho certeza que em termos de equipamento, em conforto, em segurança, em tudo que está agregado ao produto, é um produto imbatível. Para a gente encerrar, vocês realmente estão pensando até em ultrapassar duas das marcas mais famosas no segmento prêmio no Brasil? Porque vocês já estão bem perto. É verdade. A gente já ultrapassou duas marcas e agora a gente está na busca das outras duas. E o que, de fato, a gente trabalha e acredita que certamente vai acontecer com a nossa oferta de produtos e com todas as motorizações que a gente incluiu é que a Volvo, muito em breve, vai ser a marca que mais vende SUVs premium no Brasil. Então, a gente fica muito feliz com isso porque é um pouquinho do pensamento sueco, do jeito sueco de ser que a gente está difundindo aqui pela nossa sociedade e por todas as pessoas que têm contato com o nosso produto. E pelo que a gente viu, não duvidem não, viu? Porque é possível sim que ela chegue no topo das marcas prêmios aqui no Brasil. Música 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 Música